Quem te mudar? Cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por abrir as portas da sua casa pra que a gente possa estar aí conversando, refletindo e entendendo melhor o que acontece ao nosso redor. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Muitíssimo obrigada também a você, querido Semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia. Tem nos ajudado com a sua oração, tem nos ajudado com a sua contribuição. Se você que está nos acompanhando ainda não é um Semeador de Boas Novas, saiba que você pode também fazer diferença. Nós precisamos de você. Nós somos campo fértil para que você possa semear, para que você possa colocar aqui a sua semente. Agradecemos a Deus todos os dias pelos nossos semeadores que conseguem ter a visão de que semear no reino de Deus pode fazer toda a diferença. Você não precisa semear na Rede Boas Novas, não. Mas você precisa semear no reino de Deus, para que o Evangelho possa ser levado a todas as pessoas, até os confins da terra, como o próprio Senhor Jesus nos comissionou para isso. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com você sobre um tema da maior atualidade. Está aí tramitando, já em fase praticamente de votação, o projeto de lei que fala sobre o abuso de autoridade. Ninguém tem dúvida e ninguém discute a necessidade de termos regras sobre o abuso de autoridade. Mas temos uma lei que fala sobre isso, mas essa lei tem sido considerada já retrógrada e completamente ultrapassada. O que a gente fica se perguntando é por que um projeto que estava engavetado aí há quase 10 anos, de repente ele vem à tona e vem à tona aí até com uma, talvez, indicação de caráter de urgência e precisa ser discutido e, no que depender do nosso governo, ser votado até o final de maio. Abuso de autoridade precisa ser entendido e é o que a gente vai tratar no Cabeça pra Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. O texto sobre abuso de autoridade aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a ser analisado pelos demais senadores no plenário apresenta uma lei de alcance amplo, valendo para servidores públicos e militares, integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do Ministério Público e dos tribunais e conselhos de contas. O projeto prevê mais de 30 ações, que podem ser consideradas abuso de autoridade. Serão punidas, por exemplo, práticas como decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado sem pré-ventimação ao juízo, fotografar ou filmar preso sem o seu consentimento ou com o intuito de expô-lo a vexame, colocar algemas no detido quando não houver resistência à prisão e pedir vista de processo para atrasar um julgamento. A polêmica que envolve o projeto acontece porque muitos procuradores acreditam que a iniciativa poderia inibir a atuação do Ministério Público e de magistrados. Além disso, segundo eles, com a operação Lava Jato em curso, não é o momento adequado para se aprovar uma lei que pode inibir a atuação de policiais, procuradores e juízes. Pois é, né? Mas o assunto está correndo, ele está acontecendo, está aí sendo avaliado e a gente entende que toda a população tem uma parte de responsabilidade também naquilo que vai acontecer. Você entende o que é o projeto de lei sobre abuso de autoridade? Importante entender. É o que a gente quer fazer no Cabeça para Cima de hoje, gerar entendimento. E para isso, temos excelentes convidados, excelentes especialistas. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Carlo Huberti Lucchione. Ele é advogado criminalista, vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Rio de Janeiro. É também presidente da Comissão de Direito Penal da 32ª Subsessão da OAB e diretor do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Compliance. Primeiro, agradecendo a sua presença. Não errei o nome, não, né? Falei certinho? Não, não errou. Como vai? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite para falar de um tema tão relevante da atualidade. Pois é, né? Todo mundo falando sobre isso, muita confusão sobre o tema, né? E aí é importante a gente entender para poder, de fato, conversar. Sim, para clarear um pouquinho a cabeça das pessoas sobre o tema, né? Evidentemente que tem prós e contras. Certamente aqui vai ser debatido com um colega. Muito bom. Vamos já entrar no mérito da questão. Mas antes, quero apresentar para vocês o Bernardo Santoro. Vocês também já o conhecem. Ele é advogado, mestre em Direito e Economia, consultor de Políticas Públicas, coordenador do Centro Mackenzie Liberdade Econômica e também professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muitíssimo obrigada pela sua companhia aqui conosco. Eu que agradeço. Não é a primeira vez que estou aqui. É sempre uma honra estar numa casa que é regida por pessoas que temem a Deus, que reverenciam a Ele. E eu espero aqui honrar um pouco a tradição dessa casa, que é uma casa tão especial para o cidadão carioca, fluminense e brasileiro. Amém. Obrigada. Obrigada mesmo. Pois é, gente. Muito bom ter vocês aqui, especialistas mesmo na matéria de Direito, etc. Para a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto, projeto de lei, de abuso de autoridade, que está aí. Se depender do governo, até o final de maio ele vai estar aprovado. Com certeza. Nós temos visto aí acelerar o processo. Eu creio que... Não sei se até o final de maio, mas em breve nós vamos ter isso submetido ao plenário. Submetido, né? Submetido. Eu não vou perguntar agora se vai ser aprovado ou não, mas até o final eu quero a opinião de vocês sobre essa questão dessa aprovação. Uma questão que efetivamente causou muita estranheza foi, de repente, esse projeto vir à tona no momento de tantas informações sobre corrupção. E, de repente, um projeto que estava parado se viu como oportuno que ele saísse da gaveta, fosse aprovado. A lei atual que versa sobre abuso de autoridade, ela realmente está defasada, não atende ao nosso momento? Ela é uma lei de 1965, né? Na verdade, esse projeto, ele já existe desde 2009. As pessoas estão pensando que é um projeto do senador Renan Calheiros, mas não é. Na verdade, já havia uma comissão em estudos desse projeto até formada pelo ministro falecido, Teori Zavascki, que era o relator do Lava Jato. Então, é um projeto que já vem gradativamente sendo estudado. E, agora, é que realmente ele foi, vamos, colocado para ser submetido ao plenário. E eu tenho aqui algumas, algumas colocações a fazer sobre isso. Deixa primeiro o meu colega aqui dar o seu posicionamento. primeiro agradecer e dizer o seguinte, nós temos primeiro que entender o que é o abuso de autoridades, que acho que é o ponto de partida para essa discussão. Todas as pessoas, todo cidadão brasileiro, ele tem um certo aspecto, um certo momento em que ele pode exercer a sua liberdade, como bem ele aprovê. O princípio da legalidade, que, de certa forma, baseia a liberdade do cidadão, ela é vista de uma forma dupla, de uma forma dupla e distinta no que tange ao cidadão comum e no que tange ao servidor público no exercício da função de servidor público. O princípio da legalidade para o cidadão vai na seguinte lógica, o cidadão pode fazer tudo o que quiser desde que a lei não o restrinja. Ou seja, você tem uma liberdade de fazer, mas você pode ser restringido. Já no que tange ao funcionário público, ao servidor público, no exercício da sua função, claro que isso não se aplica no que tange ao servidor público como cidadão. Como cidadão, ele se encaixa no primeiro grupo. Mas quando ele está no papel de servidor público, ele só pode exercer essa função na medida que a lei lhe autoriza. Ou seja, enquanto que a lei para o cidadão restringe a liberdade, para o servidor público ele impulsiona essa liberdade. Mas ele impulsiona com uma restrição muito maior, já que ele só pode agir de acordo com essa lei. E é exatamente daí que vem a lógica do abuso dessa autoridade. Ou seja, se esse agente público ele não exercita as suas funções estritamente de acordo com a legislação obriga, você tem o fenômeno do abuso de autoridade. Então essa é a ideia geral de abuso de autoridade. Dentro dessa ideia geral de abuso de autoridade nós temos essa lei de 1965 que vem versando exatamente sobre esse fenômeno. E na medida do possível ele não tem maiores problemas no que tange a essa questão. O reforço e talvez até o perpasso o aprofundamento exacerbado dessa legislação me parece realmente uma questão de conveniência política dado que nós estamos passando nesse exato momento pelo mais importante processo de investigação da história da nossa república e que é diga-se de passagem uma bênção na vida da nossa sociedade. Então nos parece embora o abuso de autoridade seja algo execrável até porque ele é contra a própria lógica democrática o exacerbamento dessa dessa punição parece ser uma questão conveniente para a proteção de pessoas que estão sendo investigadas por esse processo que é tão importante para a sociedade brasileira. Esse é o grande incômodo na verdade nesse momento parece que esse é o grande incômodo de que o processo que estava lá desde 2009 mas estava parado que de repente ele vem à tona e se me chama atenção agora na sua colocação na sua explicação se quando a gente fala do abuso de autoridade para o servidor público a gente está falando de uma rigidez quanto a observância da lei estabelecida para ele essa proposta esse projeto de lei ele traz algumas coisas que parecem que não ficam tão claras como por exemplo julgamentos diferentes se você julgar diferente um juiz julgar diferente do outro isso é abuso de autoridade mas como assim isso pode ser tão fortemente mensurado pela lei? O que ocorre é que como ele disse o estado sancionador ele tem os seus limites de atuação definidos por lei e a lei ela tem alguns tipos abertos que permitem que haja uma interpretação muito variável entre os julgadores é verdade isso faz com que alguns interpretem determinado comportamento como correto outros interpretem como sendo um abuso de autoridade infelizmente a própria lei não é taxativa em diversos pontos eu estava até discutindo isso com ele ali no camarim nós fomos enumerar aqui nós vamos enumerar talvez centenas de pontos em aberto da lei em todos os códigos penal civil seja o que for e a grande questão e eu falo aqui como advogado criminalista e eu atuo em alguns processos da Nova Jato e o que eu vejo não é bem um oportunismo o que eu vejo é que os fins não justificam os meios os meios eles não podem se prestar de qualquer forma para que se chegue a um fim e a luta pela corrupção que é que é como podemos dizer assim que talvez seja um bem que está acontecendo no nosso país a luta contra a corrupção contra a corrupção exato a luta contra a corrupção ela ela realmente abriu um novo horizonte para o país né mas isso não quer dizer que determinadas determinados comportamentos do do judiciário daqueles que que a atacam daqueles que aplicam as penas e as sanções eles não tenham os seus limites verdade eu acho que essa colocação ela é perfeita porque limite tem que ter efetivamente para tudo mas claro que a gente vai caminhar eu não quero ficar fixar nesse ponto né da que me parece a maior discórdia aí nessa questão dessa lei que é o fator de interpretação mas às vezes me parece que a gente só está tirando de lugar a interpretação né deixando que ela esteja que hoje acontece num juiz que julga eu vou usar até um ditado popular né que a gente fala isso é histórico que a gente diz assim que cabeça de juiz e bumbum de neném me permitam a gente nunca sabe o que que vai acontecer isso aqui não tem nenhum desrespeito a colocação é um ditado popular que realmente está aí né mas é porque é isso ele vai julgar e naquele momento ele vai claro que usar toda a sua vivência experiência olhar e tal para essa decisão ora agora a gente está dizendo assim se eles olharem se nós tivermos dois juízes que olham diferente isso pode ser considerado abuso de autoridade mas quem é que vai julgar agora esse novo momento e esse novo olhar a gente só mudou de lugar a questão então essa sua intervenção foi perfeita na verdade esse problema da interpretação judicial ela é inerente a própria lógica do direito o cientista do direito que analisa o direito ele sempre viu ele sempre viu com muita preocupação o problema da interpretação jurídica né se nós pegarmos historicamente nós vemos três fases de estudo dessa interpretação jurídica a gente pode chamar primeiro da jurisprudência dos conceitos em que os juristas ficavam muito apegados ao que estava literal na lei depois isso se evoluiu para uma jurisprudência dos interesses em que se discutia quais eram os interesses que construíam aqueles conceitos para que se pudesse fazer uma análise mais profunda da interpretação e atualmente se fala muito no que a gente chama de jurisprudência dos valores em que não apenas os interesses e os conceitos devem estar sendo discutidos na interpretação da lei mas também os valores que determinam aquele sistema jurídico e são valores obviamente que nascem de um poder constituinte que nascem em última análise do povo e para o povo e portanto deve estar coadunado com o sentimento popular quando a gente analisa isso de uma maneira mais ampla e aí não tem jeito a jurisprudência o direito como um todo ele sempre vai ter um grande leque do que a gente chama de normas de conceitos jurídicos indeterminados é da própria lógica porque é da própria lógica da linguagem a linguagem ela normalmente é construída de baixo para cima e como o direito faz parte da linguagem está dentro da discussão da linguagem o direito também na medida do possível deve ser construído de baixo para cima da sociedade para dentro do direito e não do direito para dentro da sociedade e não do poder político constituído para dentro da sociedade sob pena desses conceitos desses interesses desses valores estarem ligados a pequenos grupos de interesse que detêm o poder político e não da sociedade isso é o que acontece desculpa por interrompê-la isso é o que acontece com muita frequência no Congresso Nacional que normalmente é regido por esses interesses e me parece claro que essa nova lei de abuso de autoridade está vinculado justamente a esses grupos de interesses politicamente organizados que tem um objetivo claro e inequívoco que é na medida do possível restringir ou até mesmo acabar com a Operação Lava Jato a gente acabou vendo aí nesses processos todos que um dos grandes fatores de corrupção de dinheiro rolando era um dinheiro que vinha para poder viabilizar a criação de leis ou projetos de leis etc para fazer isso beneficiar uma minoria de poderosos que já estavam efetivamente estabelecidos no poder mas quais são além desse fator do julgamento quais são as principais polêmicas desse novo projeto em relação à lei vigente eu já preciso ir para o intervalo eu vou dar essa primeira paradinha e volto volto com você para a gente entender um pouquinho as principais polêmicas tá bom vamos lá acho que quando a gente fala também nesse processo aí que está no projeto de lei do abuso de autoridade a gente está falando nessa grande questão de que a lei ela deve se expressar a vontade o desejo popular expressar regras que possam dar uma linha de condução para a população como um todo ou elas devem vir de cima para baixo e determinar ou criar caminhos pelos quais essa população será conduzida às vezes de uma maneira aí até bastante intencional é uma grande questão que deve provocar pensamento reflexão em todos nós brasileiros e todo mundo mas nesse momento a gente quer falar de brasileiro queremos falar de nós mesmos quais são as principais polêmicas desse projeto de lei uma coisa que podia ser simples talvez de repente hoje a grande preocupação talvez a maior do projeto seja justamente o fato de que a pessoa que se sentir ofendida no abuso de autoridade ela poderá ingressar com ações cíveis administrativas e criminais contra juízes e promotores eu creio que isso evidentemente vai haver um regramento não vai ser assim eu não não acredito que seja da forma que estão imaginando que as pessoas vão fazer uma enxurrada de ações mas por outro lado é preciso realmente dar um basta em determinadas situações que não são normas sujeitas a interpretações como por exemplo nós tivemos hoje creio que até hoje na Nava Jato nós tivemos em torno de 200 conduções coercitivas a condução coercitiva ela é estritamente regulada pelo código penal existe a forma de ser feita e o porquê e ela está sendo ela foi absolutamente desvirtuada hoje faz-se uma condução coercitiva invocando o o o poder geral de cautela do juiz mas o poder geral de cautela ele está desvirtuado porque a condução coercitiva não é uma medida cautelar e o Ministério Público está dizendo que é uma forma substitutiva da prisão temporária menos gravosa esse é um dos motivos que fazem com que independente de ser na época de Lava Jato é por causa das coisas que estão acontecendo na Lava Jato que a lei creio agora está dando um passo à frente para ser discutida e levada ao plenário e sancionada interceptações telefônicas e prisões feitas aquém dos requisitos existem requisitos para prisão preventiva e nós temos tido prisões para que as pessoas sejam ouvidas prisões que levam e aí uma outra discussão não é agora as delações premiadas mas eu creio que a forma com que determinados atos estão ocorrendo está viralizando para juízes do país inteiro tivemos ontem uma reportagem da Globo de uma arapongagem lá no Mato Grosso do Sul contra diversos setores advogados deputados independente de qualquer critério então esses fatos precisam ser apenados com mais rigor porque a lei anterior ela não tinha qualquer eficácia eu fico me perguntando se essas questões tanto das prisões coercitivas e aí eu estou falando aqui como brasileira se as questões das prisões coercitivas não estivessem atingindo as pessoas ou políticos como estão se outras pessoas vis-mortais fossem atingidas se de repente se mexeria se agilizaria tanto essa lei porque ela ficou parada tanto tempo e de repente ela toma importância porque são esses fatos que estão surgindo em relação o Brasil tão caos o Brasil tão caos nesse sentido cada dia a gente ouve mais notícias que elas parecem que puxam os nossos tapetes em função de economia o Rio de Janeiro aí completa o estado de falência e a gente vê para onde foi esse dinheiro para o bolso de alguns e a gente só sabe disso exatamente por esses mecanismos que vem sendo considerados de das prisões também coercitivas das prisões não não é prisão coercitiva é prisão preventiva ou temporária exatamente e a gente tem as delações premiadas e aí a gente começa a ficar dizendo assim o que vem primeiro ovo ou a galinha eles estão sendo presos para poder delatar ou eles estão delatando porque ficam presos e não querem ficar presos lá então isso que talvez dessa sensação para o povo de que é algo voltado para a lava jato que é algo que o povo não quer perder não pode abrir mão porque isso efetivamente desnudou mostrou para o país um estado de calamidade pública que a gente está no processo desses servidores públicos que estão aí desses servidores públicos então puxando um pouco o seu gancho dentro até da fala do doutor o que a gente pode comentar a respeito disso primeiro que bem qualquer hoje pela lei de abuso de autoridade qualquer ato dentro daquilo que eu falei no começo do programa da legalidade hoje qualquer ato que perpasse que ultrapasse a legalidade a estrita legalidade ela já é passível de punição pela lei de abuso de autoridade embora e aí eu reconheço o atual projeto se tem uma coisa boa no atual projeto é a questão da ação privada caso o ministério público não entre com esse com esse processo de abuso de autoridade caso ele venha a ocorrer se o ministério público não pedir a pessoa que se sentiu depois de seis meses passa a ter o direito se o ministério público ficar inerte por seis meses após o abuso de autoridade a pessoa que sofreu o abuso supostamente é uma interpretação pessoal até porque nesse caso se o ministério público não apresentou é porque o ministério público entendeu não ter havido o tipo penal na ocasião então nesse caso a pessoa tem esse direito agora o grande problema do Brasil no que tange ao direito não tem a ver com a elaboração de leis tem a ver com a execução de leis quando o doutor fala que o problema da atual lei de abuso de autoridade é a sua eficácia ele está correto perfeito só que a criação de uma nova lei de abuso de autoridade ele não vai entrar no problema da eficácia ele só vai mudar uma lei uma lei ela funciona dentro de dentro de três níveis existência validade e eficácia quando você troca uma lei por outra você mata a existência a validade da lei anterior e cria uma uma lei existente e válida mas a eficácia não tem a ver com isso e isso tem a ver com execução penal tem a ver com processos sendo julgados e aí nós temos na verdade o grande problema podemos dizer que é uma inflação legislativa muitas leis às vezes uma atropelando a outra e na verdade o problema da eficácia acaba sendo ignorado a atual legislação no que tanja tudo o que foi falado aqui ele é perfeitamente aplicável só que essa lei nova traz algumas questões que na minha opinião aprofundam de maneira equivocada o que a gente poderia chamar de abuso de autoridade criando um super garantismo penal como por exemplo a pessoa não ser levada dentro de uma prisão preventiva algemada eu não creio que isso seja efetivamente um problema para a sociedade brasileira e nem para o réu que supostamente estaria sendo atingido na sua dignidade o réu não o investigado no caso ou até mesmo o réu no caso de prisão preventiva mas assim de uma forma geral nós temos que levar em consideração que não é a inflação legislativa que vai melhorar o ambiente de segurança pública o que vai melhorar é a eficiência a eficácia jurídica no caso concreto e para isso não é uma mudança de legislação de abuso de autoridades que vai resolver esse problema essa questão da eficácia legislativa isso a gente comprova nas mais diferentes leis o Brasil é muito bom de fazer lei nós temos uma competência extraordinária efetivamente nisso existe uma convulsão de leis no Brasil a gente fica pensando no estatuto da criança do adolescente a gente fica pensando no estatuto do idoso a gente fica pensando em algumas leis do dia a dia e tal que estão aí mas que enquanto leis elas são excelentes mas na prática no dia a dia elas não acontecem como deveriam acontecer e isso a gente tem sentido na verdade já há casos até de juízes condenados pela lei anterior condenados com base na lei do abuso de autoridade anterior a questão da eficácia realmente é algo que atinge diversos normativos aqui no Brasil e esse é um dos grandes problemas nós temos boas leis o que falta realmente é eficácia eu até eu sempre sou contra o aumento de penas isso eu sempre fui contra achar que o aumento da pena por determinado comportamento deletivo vai resolver o problema isso já está provado que não resolve mas a questão da lei do abuso de autoridade eu não falo pelo aumento de pena eu falo pelo aumento do leque de condutas o leque de condutas ele realmente ele é ampliado e atinge juízes e promotores de forma que a anterior não permite porque nós temos visto realmente casos de prisões arbitrárias conduções coercitivas arbitrárias interceptações telefônicas e uma vez aquela pessoa que foi delatada no Lava Jato e delação é um meio de prova não é uma prova e simplesmente por ter sido delatada onde ministério público e juízes dizem que isso não pode levar a uma prisão mas leva as pessoas são presas quem é que é o final resgata a dignidade daquela pessoa porque as pessoas não é porque são delatadas que elas são culpadas tanto que já tivemos se eu não me engano quatro absolvidos no Tribunal Regional Federal em sede de apelação e que foram condenados pelo juiz Moro há 11 anos um deles seis anos o outro e foram absolvidos e ficaram presos se eu não me engano quase um ano ou mais de um ano quem quem é que vai resgatar aquela aquele prejuízo moral e a dignidade dessa pessoa então essas questões é que são que o leque ampliou na nossa lei eu fico pensando assim na quantidade de pessoas que a gente tem no nosso sistema prisional que foram presas também por outros juízes e consideradas culpadas e tantos anos depois são consideradas a prova de que elas são inocentes e quem é que resgata essa de verdade então é do processo e aí a gente fica pensando que de fato de repente querer sair com uma mudança uma ampliação dos procedimentos num momento desse parece que alguém está jogando aí em prol de si mesmo é porque esse onde é nem porque porque onde é que efetivamente essa lei se ampliando ela afeta a lava jato porque parece que esse é o grande medo de todo brasileiro né que a gente esteja construindo alguma coisa para tirar e para para desconstruir algo que está aí desmascarando o contexto que ele veio eu não vejo que afete a lava jato mas deixa o colega é assim vamos lá são vários e vários novos tipos de conduta que que podem passar a ser considerados abuso de autoridade e assim muitas delas como algumas citadas pelo próprio introdução do programa né vocês vão ver que são condutas muito razoáveis até o que o que de certa forma quebra um pouco essa ideia de de abuso de autoridade na ampliação do leque por isso que eu digo que a atual lei de abuso de autoridade já é mais do que suficiente para esse tipo de coisa e aí se a gente for para pensar nesse aumento de leque de supostos casos de abuso de autoridade inclusive com o aumento da pena caso esses esses atos ocorram nós acabamos de certa forma entrando no problema exposto pelo doutor se esse juiz for condenado por esse tipo de abuso de autoridade ele não vai acabar tendo esse mesmo problema que hoje nós falamos de excesso de penalização então assim nós também temos que tomar cuidado para aquilo que nós estamos tentando evitar acabar não sendo ampliado por essa legislação para pessoas que estão dentro do mundo público buscando a melhoria da sociedade brasileira agora isso também não ignora não podemos ignorar por conta disso o fato das injustiças dentro do sistema penal que deve ser combatida através de um maior investimento nas nossas polícias e na estrutura do nosso judiciário e também do ministério público nós temos que pensar numa forma de otimizar a nossa legislação penal para que crimes mais graves sejam mais apenados e crimes mais leves tenham medidas alternativas e questões mais leves tenham medidas alternativas nós temos que pensar numa efetivação da nossa execução penal de forma a minorar injustiças e melhorar a efetividade disso mas sempre lembrando também que sim a pena embora tenha um condão de ressocialização também tem isso é muito importante para a sociedade brasileira também tem o condão de punição que é algo que está faltando no Brasil porque o Brasil ele é visto historicamente não como um um sistema jurídico penal que excessivamente aprisiona e muito pelo contrário na verdade deixa solto apenas 2% dos homicídios no Brasil são esclarecidos não é à toa que por causa disso nós temos mais de 60 mil homicídios por ano tudo está dentro de uma relação de causa e efeito e ele tem que ser combatido como um todo e eu acho que é isso que o legislador tem que se preocupar e não em buscar revogar ou atacar uma lei e um grupo de investigadores e de juízes que estão tentando fazer o melhor para o Brasil na verdade isso é é consonância em toda a classe e os doutrinadores nós estamos vivendo efetivamente um momento de ativismo judicial o punitivismo ele está imperando isso parece que é bacana para quem leu os jornais porque tem lá meia dúzia 10 200 presos no Lava Jato mas isso está interferindo na grande classe que não tem condições sequer de contratar um advogado nós tínhamos antes nós temos hoje em torno de 700 mil presos onde 40% deveriam estar soltos isso já está comprovado seja por penas alternativas etc isso foi até motivo da outra vez que eu estive no programa falando sobre a questão carcerária do país o que se está o que se está vendo hoje e o que se pretende dar limites com essa lei de abuso e autoridade é para que eles sejam mais criteriosos não usem e abusem de medidas que outrora não existiam antes do Lava Jato qualquer um que fosse investigado recebia um convitinho da Polícia Federal a pessoa policial ia lá ou chegava uma carta ele ia lá e prestava um depoimento hoje está lá a Polícia Federal na porta levando ele à força irregularmente porque isso não está dentro do previsto na norma levando à força ou prendendo coercitivamente teve pessoas presas provisórias só para prestar um depoimento isso não existe isso não existia antigamente esse ativismo judicial esses critérios é que vão ser melhor observados por isso que eu acho que não vai atrapalhar Lava Jato eles serão melhor observados a pergunta que fica para o grande público leigo e acho para o grande público no Brasil é em que medida na verdade essas coisas não aconteciam antes ou elas aconteciam para pessoas mais invisíveis e de repente quando elas começam a acontecer para pessoas muito visíveis aí a gente tem essa a condição coercitiva não acontecia eu lhe digo isso com certeza absoluta prisões sim prisões eu já preciso para o intervalo estourei aí bacaninha o meu tempo vou para o intervalo e a gente volta já já e vamos falar um pouquinho como é que a gente vê próximos passos rapaz uma pessoa estoura sete minutos como é que pode é isso aí vamos para o intervalo projeto de lei de abuso de autoridade qual a sua opinião como é que você tem se posicionado você está preocupado com esse novo projeto de lei será que ele precisava mesmo acontecer nesse momento essa é uma das grandes questões que se coloca né por que agora por que agora precisava ser agora quais são os próximos passos o que a gente pode esperar aí nesse contexto de aprovação Temer tem pressa todo mundo fala que queria que né tem uma expectativa de até o final de maio esse negócio está aprovado qual a tendência eu creio que isso vai ser acelerado e vai haver uma uma discussão e eu creio que a tendência é de aprovação de aprovação pode ser que com aprovação com algumas algumas emendas alguns cortes mas eu creio que a tendência é de aprovação e eu continuo insistindo que isso não vai atrapalhar em absoluto o Lava Jato vai estabelecer critérios que talvez não estejam sendo observados no momento eu vou colocar uma coisa assim com todo respeito por favor mas é porque assim advogado é um negócio incrível né é essa coisa de lidar com a lei porque muitas vezes não importa a situação em si importa a tecnicidade importa o técnico como é que você aplica aquela questão do que está dito na lei para um processo ele poder ser válido ele não ser válido né às vezes esse jogo legal ele é jogo de é briga de cachorro grande né tem que saber jogar tem que saber usar esse mecanismo para fazer acontecer nós somos regidos por um sistema chamado civil law diferente dos Estados Unidos que chama-se common law o civil law é justamente isso é é a observância das regras legais nos Estados Unidos é a observância do que se decide nos tribunais isso está vindo um pouquinho para cá de forma errada mas é outra discussão mas o civil law é justamente isso o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal ele costuma muito falar quando ele coloca em liberdade alguém que está sendo está muito aí na mídia dizendo o seguinte nós estamos em um país democrático se tiver que ser diferente que se mude a lei mas não se pode através de qualquer meio se chegar a um fim é por isso que há essa grande discussão há uma questão bem interessante para as pessoas pensarem a Lava Jato ela ela atinge em termos proporcionais financeiros talvez uns 15 bilhões de prejuízos é dezenas de delatores por conta de prisões porque ninguém quer ficar preso olha que coincidência a operação Zelotes ela tem denunciado pessoas tão importantes e tão financeiramente fortes quanto as do Lava Jato e não tem uma delação e não tem ninguém preso aliás o jornal nem aponta para a operação Zelotes só aponta para a Lava Jato será que não há aí não é estranho por que que aqui todo mundo delata e lá ninguém delata porque aqui está todo mundo sendo preso a qualquer custo e vamos prendendo então eu acho que isso é algo que tem que ser refletido e isso vai sobrar quando acabar Lava Jato vai acabar isso vai sobrar para aqueles 700 mil vai sobrar para aqueles 700 mil porque os juízes hoje com essas eu entendo como arbitrariedades os juízes do país inteiro vão fazer porque estão chancelados pelos tribunais isso tem que acabar no meu entendimento eu primeiro sim preciso fazer um esclarecimento no que tange essa questão de comoló civiló de fato embora o nosso o nosso sistema seja de civiló ou seja ele cria algum nível de concretização pela lei daquilo que está sendo regido enquanto que o comoló tem maior foco nas tradições e na verdade são as tradições reveladas pelo judiciário então assim o que se faz aqui em matéria de ativismo judicial não é bem o que se faz na comoló porque na comoló o juiz ele tem que estar atento ao costume social para poder exarar a sua sentença enquanto que aqui sai da cabeça do juiz de acordo com a politicagem local então assim a técnica da comoló quando é trazida para o Brasil que é um sistema de civiló ela não é trazida nos seus pormenores no seu tecnicismo para ser feita de maneira correta e aí saem essas estrovengas que são essas decisões judiciais que são totalmente às vezes muito recorrentemente contrárias à própria lei isso posto a própria questão do civiló ela também tem que ser interpretada de uma maneira mais técnica o grande filósofo que construiu o arcabouço corrente da nossa interpretação legal foi Hans Kelsen que era um alemão de um sistema de civiló e ele era discípulo de um grande pensador chamado Emmanuel Kant que dizia o seguinte que a realidade ela não é aquilo que se apresenta porque nós não temos recursos intelectuais para entender a realidade então existe uma realidade objetiva mas nós não conseguimos por conta da nossa precariedade entender aquela realidade como um todo se a gente aplica isso para a interpretação legislativa que foi o que Kelsen fez jogou Kant para a interpretação legal ele vai dizer o seguinte olha norma não é norma que é o que é aplicado que deve ser efetivado não é aquilo que está no texto mas aquilo que se interpreta dele o texto é o fenômeno a norma aquilo que se interpreta dele é o que a gente chama de nômeno é aquilo que a gente entende é o que deve ser efetivamente aplicado e existe uma técnica para isso que não é vista porque nós temos um ensino jurídico muito precarizado no Brasil também e aí quando a gente muda texto e cria inflação legislativa você cria oportunidade para uma maior e maior diferenciação e isso na verdade acaba criando insegurança jurídica e não o contrário nós precisamos no Brasil de mais segurança jurídica e mais efetividade da legislação e não mais inflação jurídica e aí estamos aí caminhando com a questão especialmente do projeto de lei do abuso de autoridade ele uma perspectiva enorme dele efetivamente ser aprovado e de repente uma grande sensação de que ele tem um foco mesmo ele tem um foco até pela explicação que foi colocada aqui no sentido se a gente tem outras operações operações que elas transitam de determinada forma é porque não prendem porque não tem as delações etc então o foco ele acaba sendo mesmo em comportamentos que são hoje utilizados dentro do contexto da Lava Jato e aí as coisas se fecham me parece que a coisa está redonda é como você disse a mídia ela foca em todos os detalhes da Lava Jato diuturnamente então isso cria realmente uma expectativa nas pessoas e eu vejo até que independente das questões políticas a minha visão é que a lei do abuso de autoridade ela está sendo acelerada em razão das arbitrariedades que estão sendo cometidas que muitas vezes os leigos não entendem e não conhecem eles veem o que a mídia coloca mas não necessariamente como deveria ser e isso futuramente quando acabar a Lava Jato vai atingir aquela população que efetivamente não tem condições de fazer prevalecer os seus direitos infelizmente é a minha visão e essa é esse exatamente acho que o principal ponto que nós discordamos o doutor acha que isso acontece por causa dos abusos que essa mudança de legislação está ocorrendo por causa dos supostos abusos eu acho que essa legislação está sendo mudada não por causa de supostos abusos que essa nova legislação tem muita dificuldade em esclarecer se esses novos abusos são realmente razoáveis ou irrazoáveis e sim porque ela está atingindo pessoas que detêm poder político e essas pessoas precisam responder pelos seus atos então não me parece ser essa a razão exposta pelo doutor e me parece ser essa outra perfeito o nosso objetivo aqui é exatamente ouvir especialistas as opiniões são colocadas eu fico pensando que é isso aí talvez juristas uma série de pessoas que tem um entendimento maior do aspecto legal mas técnico estarão aderindo a já existe uma comissão a comissão foi instalada pelo ministro falecido que eu falei e realmente estão sendo vistos os diversos pontos agora o sentimento do povo de um modo geral o sentimento de quem muitas vezes quer ver as coisas acontecerem além do tecnicismo mais do entendimento do que está acontecendo com o país vão fechar com a sua opinião vão fechar com a sua opinião e eu particularmente como brasileira eu tenho muito medo da utilização porque a gente está vendo várias coisas acontecerem dentro de uma situação mais oportunistas e aí todo mundo não recebe salário não recebe salário a gente tem que resolver a previdência porque está todo mundo sem salário não sei o que mas do ponto de vista penal o meu medo é as prisões começarem a acontecer pós-lava-jato para todos aqueles do povo e que depois vão discutir quem vai me defender dos bons entende? não fique com raiva de mim por favor não fique com raiva de mim pelo contrário eu acho que o debate é eu acho que exatamente esse discurso aí que é um discurso colocado para que se tenha medo mas a gente viu a Adriana Anselmo ela pôde sair da prisão para cuidar dos filhinhos dela não estão nem em processo de aleitamento enquanto tantas outras mulheres estão lá são dois pesos e duas medidas que tinham que ser vistas que tinham que ser vistas e aí é por isso que a gente povo acha que isso não vai acontecer não vai resvalar essa coisa do abuso de autoridade para o povão só vai resvalar para aquela coisa aquele público do Orson Welles alguns porcos é porque os porcos são dentro do livro dentro da história todos os bichos são iguais mas alguns são mais iguais que outros vamos pendevá-lo vamos lá gente aquele meu problema estourei tudo quanto é tempo agora só tenho tempo aqui para encerrar o programa agradecer a presença e participação de vocês eu que agradeço eu acho que o debate é sempre muito esclarecedor para as pessoas refletirem seus pontos A e B e eu agradeço estar aqui mais uma vez e é precioso a gente ter olhares como de vocês olhares como seu que podem trazer e nos provocar uma reflexão absolutamente mais profunda muitíssimo obrigada eu também quero agradecer de novo a vinda é sempre uma honra estar aqui nessa casa de Deus e dizer que é justamente a construção democrática para um Brasil melhor passa por esse tipo de discussão o doutor está de parabéns realmente uma visão progressista de alto nível fiquei muito feliz em debater contigo e espero ser chamado de outras oportunidades e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós amém amém gente boa a gente sempre traz de volta aqui as revistas estarem voltando aqui cabeça para cima mais uma vez obrigada obrigada a você também que participou conosco e aqui a gente sempre encerra o programa com boa música e o Elias Melo canta pra gente agora paz quero te tocar quero te sentir e a cada dia mais teu nome engrandecer me esvaziar assumi forma de servo reconhecer que és meu Deus aquele que veio pra me ajudar me libertar pois que é meu bem as noites sombrias que vivi só me levaram a dor hoje vivo mais feliz do que eu sempre quis graças a Deus que me ajudou com Jesus sou mais que vencedor eu sou por olhar por mim me conheço não vivo sem ti com Jesus sou mais que vencedor eu sou me ofereceu me fechei com Deus buscando mais e mais do teu amor quero te tocar quero te sentir me acordar de amar seu nome engrandecer me esvaziar assumi forma de servo